Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Galera de casa, seguimos! Começamos aqui a primeira partidinha e eu quero saber de você. Bora, Joker! Bora, Sabucão! Eu já bebi uma aguinha aí. Rapaz, eu acho que vou me hidratar mesmo, viu? Daqui a pouco... Eu vou seguir a cala aqui. Beira em bolo vai começar. Já começou, ó. É, já... O Iago, o Iago derrubou. É, Cauê também. Pronto, é isso aí mesmo. MTS explodiu todo mundo. Team Liquid contra BD Vasco Abate já começa bem. MTS explode dois. Apenas o primeiro eliminado. O loiro tá na visão. MTS vai fazendo um cover. Vai chegando ali no Pedrão, enquanto isso, cruel. Team Capique contra Fluxo. Tem gol de unidas também. O Bololo tá sendo tomado. Vivo Candy contra Cruzeiro. É um atrás do outro. Eu que respiro aqui, né, Joker? Ah, tava respirando até agora? Então, vamos ver como é que tá esse pulmão aí que passou por ares puros, amigão. E a Pen trocando muito com a TSM também. É, e ó... Lembrando que tem a participação de Joker Jackson hoje também, viu? Eita, rapaz! Team Capique contra o Fluxo ousado! Já caiu no... Já foi. Um abraço pra ele. Team Capique já com três abates. Fizeram o Fast Blood da partida. Quatro agora. E BD Vasco eliminado, top 12. Impressionante, Team Capique. E opa, rapaz! Fluxo! Top 11 já começamos zicando. Era melhor. Pega a visão zicadora. Tu viu só? Não tem nada a ver com isso, viu? Nem eu. Já cai top 11. Péssimo início pra galera do Fluxo. Diga aí, Pires. Péssimo início pro Fluxo, mas quem tá bem demais é a Magic Squad. Muito bem. Que tá... Na meiota. Centralizada, na meiuca da safe. E ao redor deles, tá acontecendo várias trocações. Então é só eles dividirem bem o seu time ali e conseguir papar algumas kills. São os únicos que estão dentro da safe nesse momento, hein? Exatamente. Vamos embora, VivoCade. Derrubando o Giga. Cruzeiro vai tomando um salve com a de unidas top 10. Cai cedo também. VivoCade por enquanto zerada, mas tem pressão da raposa ali do lado. TSMFTX top 9. Ave Maria! E olha lá. O Laude, hein? Olha o Lost. já confirmando mais um abate. É o primeiro dele, porém, tem a galera do Cruzeiro tomando um rajadão diferenciado. MTS também agora. Team Liquid contra Team Capiguin. Promete demais. Finalzinho. 14 minutos quase. Top 8, 30 vivos. Joker, bora! Bora! Tá chegando outra vez, né? Tá chegando a hora. Team Capiguin fazendo essa trocação contra Team Liquid. Magic Squad muito bem posicionada. Vai conseguir, sim, papar alguns abates. E agora a B4 vai fazer um sanduíche lá com a TL e Team Capiguin. É, porque sempre tá fechando. B4 é Team Capiguin. E Team Liquid, o Cruzeiro cai no top 8. Seguimos aqui com o Boot. Já tem. Vinha o eliminado. Suplei derrubando o Fênix. Olha o jump. Ave Maria! Team Liquid muito bem. São seis abates. A B4 chegou. Romeu derrubou o primeiro. Pressão total. A B4 vem completinha. Team Capiguin. Top 7 pra eles. Iago toma um salve. Rapaz, tá de olho. O duelo do ex temos. E o negócio é o seguinte, né? B4 chegou muito bem conseguindo essa trocação em andamento. Iago agora fica ali mal posicionado, né? Com pouco recurso. E o gás já começa a bater. Vamos embora. Tem o chinês mandando aquele salve. O Bops já derrubando o Romeu. Pressão do gás. B4 bem posicionada com o seu abate. Porém, o Romeu agora caiu. Nossa, papai! Já vem Cauê-Loki fazendo o seu estrago com muita doutrinação. Com essa W na mão. Simbora, Drax. Vamos ver o que ele apronta. Ótimo posicionamento da Magic Squad. Mas deu bom pra Laude aqui, hein, Joker? Sim, não só de posicionamento, mas como de abates, né? Cronos tá conseguindo pegar muito abate do chão. Tá um time bem agressivo. Estão com três abates, mas é bastante, né? Pra uma partida que não teve uma agressividade tão alta. É, e a VK tá ali do lado. Apen em um bom posicionamento. Laude com o Noda fazendo uma pressão. E Pires, diga, meu querido. É, eu acho que sim. A Magic Squad, acho que deu uma vacilada em ter pegado essa guarita. Ainda mais no meta de hoje, né? Quase ninguém utiliza da guarita pra... Ainda mais quatro jogadores juntos. Olha lá, olha lá, olha lá. Acabou Guivan no high ground do Morro, que era uma das vantagens que eles tinham. Poderia ter surpreendido a Laude subindo, né? Exato. Então, acho que foi um erro deles aí. Não sei, né? Pode ser que eles levem a melhor agora. Mas, na minha opinião, a rapaziada acho que deu uma vacilada aí. E olha, vem com um bom posicionamento. Etilíquid agora caiu no top 6. General explode o Rocks. Vem pressão. Confirma a eliminação. O Cauê, todo mundo, a galera, pressão da VK pra cima da PEN. General, vamos ver o que que ele apronta. O Cauê caiu pro gás. Beleza. O Abra, ave maria, mod do céu. Aquele salve. O Guifox elimina a galera da B4. O VK vem, vem, completinha. Com os quatro vivos. O Nando sobe. Pega o posicionamento da guaritinha. A pressão é total. Coisa linda de se ver e ver, hein? Granada. O Cauê derruba o general. É, são os dois representantes do Mundial. Noda mandando aquele salve. Modéstia no chão. Tá ali do lado o Dead Love. Onde você vai, irmão? Cronos tá no chão. Cinco abaixo pra Laude. Vai pra cima. Magic Squad completinha. O Ítalo derrubando o Dead Love. VK Top 3. E agora, duelo de Laude e Magic Squad. Completos. 4x4, Joker. Vamos embora. E agora, esse é aquele momento, né? A Laude tem a vantagem de posicionamento. Essa parte de cima é um pouco melhor. Só que o Gas acaba batendo primeiro também. Vamos lá, Bops. Rambão na mão. Sete abates pra galera da Magic Squad. O Lost derrubou primeiro. O Ítalo já vai pro chão. O Noda derruba o Drax. É a pressão da Laude. Vamos ver que ele apronta. Deixe aí, mas outro Bops caiu. Vai acabar o abraço. Põe na conta. Desse jeito, 21 pontinhos. Lembrando o quê, Pires? Critério desempate, ele já possui um afrente aí. Segunda partidinha. Grande final. Mano Joker. Bora, meu querido. Bora, Samucão. Então. Começou. Ele não é alta. Então ele não posta uma foto. Não consegue fazer um store. Então a musculação tem um papel muito importante. Não só no shape, né? Mas a mente, cabeça. Mas agora vamos falar de trocação. Tem a galera da God Unidas contra B4. Chucky já chegando no jump gelo. Tem Danger também pra dar um salve. Simbora. Então pressão total. 4 minutos e 20 de partida. Enfim, tá começando a primeira trocação de fato. Nessa partidinha em Kalahari. O Lapa já derrubou o Chucky. Complicou. Vem Granada boa. O Stak derrubou o Ice. Pressão total. O Kai chinês também. Lapa e Romeu. 3x2. Vantagem é da God Unidas. Nossa, já pensou que caiu um Danger agora? Levar todo mundo. Nossa, que coisa linda. Foi pra cima. Balbal na mão. Ave Maria. Levou todo mundo. E a B4. Um abraço. Volta no top 12. Joker. Resultado horrível. Péssimo. Esse fuzuê aqui embaixo em Refinaria. Isso aqui vai pegar fogo demais. Temos o Vitim. Galera do Cruzeiro contra o Vivo Candy. O Nando cai agora. Olha o Cauê dando um salve. Suporte pra suporte ali, hein? E elimina o Nando. Nando vai fazer falta pra VK. Ave Maria. Vamos ver que pressão que é essa o Trap. Já engata a segunda. O Giga derrubou o General. O Vivo Candy vai sucumbindo. Vai tomando pressão. Tem a galera da PEN lá de cima. Dando aqui. Opa! Trap explodiu dois. Só sobrou o mod Modéstia. O CPT da VK. E agora eu quero ver Joker complicadíssimo pra eles. Então, difícil, né? Saem agora extremamente prejudicados. A gente sabe que a corrida é quem chegar em 100 pontos primeiros. Então, isso acaba tendo uma punição muito maior, né? Então, vamos lá. Vitim. Modéstia tá ali daquele jeito. Teve trocação do fluxo também. Olha a Magic Squad mais do que bem posicionada, hein? Impressionante. Vamos ver agora, né? Safe fechando. A próxima safe vai ser... 3, 2, 1... Tufo! Pra galera da BD Vasco. Laude, mais uma vez, Tim Líquido chegando à correria. Peraí, vamos embora aqui. Modéstia derrubou o primeiro. É o 3x1 agora. Ele vai ter que fazer um milagre. Não vai, não. Vivo Candy, top 11. Cai cedo. Cai cedo demais, Pires. É, já é difícil, né? Você ter um 3x1 aí, ainda mais com lança. Desculpa, né? É, desculpa. Padrão. Padrão. Toda vez eu encontrava os manos, tá sem shape, não. É que eu tô jogando profissional e... Ah, desculpa, desculpa. E olha isso aqui. Peraí que agora não tem o que fazer, não. Tinha capiquinho já mandando a galera do fluxo no chão. Só tem o Cias vivo. Meu Deus, os top 10 fluxo. Já foi, hein? Top 11 na primeira queda, top 10 na segunda. Vai desandando essa final e muito pra galera do fluxo. Bom, tem que correr atrás, né? E a partir daí a gente também já não sabe quantas quedas tem. Raoni na disputa da MVP também conseguindo derrubar na granada. Dá pra trocar jogador durante o jogo ou não? Durante o jogo ou não? Intervalo sim. Não, não, não. Do intervalo. Dá, dá. Pode fazer substituições. Alguém fez, hein? Não fez. Não apareceu pra gente substituições. Quando tiver, fica aqui embaixo, aqui, ó. Já aparece quem entrou, quem saiu. Vamos lá então, galera. Seguindo com o Magic Squad, já vamos para a última safe. Mano Joker com oito times e 27 de jogadores. Ave Maria, socorro. Oito por enquanto, né? Que já tá caindo. Trocação ali de três times, TSM, God. E eu não consigo ver quem que é, Magic Squad, que tá na parte de baixo. Samucão já levanta pra dar uma alongada que as costas já devem ter batido. Eu acho que ele vai comer o sacadinho, rapaz. É o meu procedimento padrão de final de partida. Vamos embora, com o Broco na tela. Toguro não tem como não, rapaz. Vamos lá, BD Vasco com três jogadores. A Loud, a Loud vem completinha de novo, Joker. De novo, hein? E, assim, ninguém dentro da safe, porque a safe ficou num lugar aberto onde não tem onde se proteger nesse momento. Vamos lá. E tem, ó, Cronos tomando salve, MTS explodindo todo mundo. Tem a primeira eliminação agora, a Loud com três jogadores. Calvo vai tomando dano. O Noda também, 15 minutos e 30. Top 6, 15 vivos, três abaixo pra Loud. Safe fechando, cavalaria bem posicionada. O Fênix tá ali junto com o MTS. Vem, o lança. Mandou, mandou bem. Mandou não, teve proteção. Mandou bem, mas tinha o gelinho. Mas olha aí, olha o dano que dá. Ave Maria, C80. No traseiro, dando 49 de dano. Impressionante. Vamos lá, God Unidas, então. Cai top 6 com o Miguel abatido. O Drax cai agora. TSM FTX top 5. Vem, Cavalaria. Vem, Loud. Magic Squad, BD Vasco. Com tudo pra esse final de partida. É agora, né? Esse é o grande momento. A Team Liquid consegue pegar um ótimo posicionamento. Tem, então, essa decidinha ali que consegue fazer proteção. Mas vão ter que conseguir andar lá. O que eu vi, o VK tá com um grande... Tá bem... Tá no lobby. Tá. Já tá eliminado. Não, esses quatro aqui. Qual que é esse verdinho? BD Vasco. BD Vasco, Team Liquid e Loud. É isso. Eles estão bem, eles estão bem, hein? Isso. Os três times que sobraram. Que tão trocando tiro pra ver quem vai garantir o boia. Team Liquid ainda completinha. 17 minutos praticamente. Apenas a Cavalaria completinha. É um 4x3x3. Loud e BD Vasco com três jogadores. MTS. Vem, Kent. Já explodiu um jogador. Vamos embora. Na telinha do Fênix agora. Opa, ganhou uma granadinha. Sem fechando. É a última. Vamos ver quem leva melhor. Loiro. Ótimo posicionamento da BD Vasco. Cai o Fênix agora. Vamos ver como que a Loud pode usufruir disso. Ave Maria. Vem pressão. Olha o loiro voando. Será que dá bom pra ele? O loiro caiu. Lost deu mais um. Olha o Noda. Olha essa Loud. Meu Deus do céu. Pressão total. Vai cair 2x2. Quem que leva melhor? Será que vai lá de novo? Põe na conta. São 39 pontos apenas. Só que não, né? Não tem como falar apenas, né, Isa 13. São 39 pontos pra Loud na primeira colocação. Milhão em disputa e a terceira queda tá pintando na sua tela. Diretamente da Rede TV e dos canais oficiais do FFA Esportes BR. Vamos para o jogo. Vamos para o tiro. Porrada e bombo. Ou seja, não encontrou muita gente. É, tentou, né, buscar, exportar o adversário pra quem sabe lá fazer aquele rush, né, saber onde que tá. Mas a TSM tá fazendo a rotação atrasada. Não conta com o fluxo ali. Já marcando a vinda de quem tá atrasado. E pode ser que aconteça um confronto entre o fluxo de líquido e a acorde que tá rotacionando a viva de carro e março elétrico. E olha o Cruzeiro fazendo ali. Empate em Capigui volta pro lobby em 12º lugar. Calma, já vai preparando uma biribinha. Vai ter agressividade na parte de cima. E eu já falei pra você. Você foi feito pra jogar Free Fire com Pringles. Dê um pop na sua mente. Aceita, família. A Pringles é um espetáculo. Vem com a gente com o Pringles. Já vem chegando a laude sem abates até o momento. Mas o posicionamento sempre fazendo muita diferença, né, Isa? Posicionamento incrível. E essas quedas que estão lembrando ali aquelas primeiras quedas que a gente tinha no competitivo. Sempre muitas equipes vivas. Muita quantidade de jogadores vivos. E essa final ficando cada vez mais pegada, Murilo. Itoguro, você apontou pra rotação da TSM. Parece que tem mais. Agora eu quero ver. Porque a treta vai começar. É briga de bairro. Voando cadeira de tudo quanto é lado. É fudeu de caçar rolê. E como você diz, Pires, é o Pirimbolo. Vamos agora. Boa B7 derrubando o Cias. O Barretão cantando. Olha o Mini Lança pra dar trabalho na pontinha. O Cias já foi levantado, mas rapidamente derrubado pro Broco. Mini Lança funcionando. Vai pra cima agora. Iago derrubando o Federal. Broco vem chegando na Balbal. A equipe do Fluxo agora numa trocação frente a frente. Japa ainda tá por ali mais uma vez. MP40 aparecendo. Será que ela volta pro meta? Iago consegue mais um abate. Olha o Iago derrubando o Broco. K-17 lá, Doutor Galado, soma a eliminação pra cima do destaque. O MTS vem pra cima. Bob 7 eliminado. Raoni devolve. Japa consegue somar o abate. K-17 derrubado pela granada do Trap General. Sobe e cava pra cima no Bops. 11 equipes, 36 vivos. Vamos somando quase 11 minutos de partida. A situação ficando calamitosa, Pires. Parecendo o narrador de... É, eu. Cowboy, daquele boiadeiro. Foi pro... Vou fazer o modo rádio no final pra tu ver. Eu acho, pô. Merece, merece. Tu vai ver o modo rádio. Eu tenho saudade do modo rádio. Aquele boiadeiro, pô. Aquele... Como é que é? Eu esqueci o nome. Raqueiro, é... Não, mas tem um que é aquele de... De vender boi. Leilão. Leilão de boi. Bom demais. Leilão de boi. Olha o Cruzeiro agora. Giga derrubado. Vitinho já foi levantado. Bialgoa de Trap ainda vivos. 11 minutinhos de partida. A equipe do Fluxo ainda se mantém de pé com o Zado e Japa. Fica difícil tentar chegar nesse final com dois jogadores, Isa? Com certeza. E a gente vê que o Butch ainda vai tentar salvar o último de seus companheiros de equipe, que foi eliminado já. Agora, pra Japa e BKR e o Zado fazerem um milagre aí, vai ficar complicado demais. Um jogador excepcional no time faz a diferença do time? Consegue puxar o time ou é o time em si que finaliza a jogada? Fica uma pergunta boa, Pires. Pires tem experiência profissional. Quando ele leva o time dele pra cima? O Neymar leva? A pergunta foi de milhões, filho. Essa pergunta foi de milhões. Esse capa do Drax também. General derrubado. A Tom, Tom trabalhou bem. Magic Squad tem um abate e uma regularidade interessante pra tentar chegar nessa reta final. Lá do outro lado, Leandro soma um abate pra cima do Miguel. Gode perde mais um jogador e tá no meio da treta da B4. Modéstia foi pego pela equipe da Magic Squad, que soma quatro abates até o momento. Avivo Kade se foi. Magic Squad fazendo ali um pinfec, mas já pra BKR tá no chão. Só tem um ousado. MTS ainda tem bala de lança, vai pegar. Mas Bielgode, pá, pra eliminação, fluxo cai. Mais uma vez, o Top 6 vai se desenhando nesse momento, Isa 13. Exatamente. Cruzeiro assumindo uma ótima posição aí dentro da safe. Eles que vieram pra essa final fortíssimos. Enquanto isso, mais uma vez, Magic Squad coletando abates e numa boa posição. Pra vocês até agora, quem foi o melhor jogador aí, já dá pra ter uma base? Ave Maria, cada pergunta. Eu tô aqui pra... Eu acho essa difícil. Porque a Laude realmente tá chegando em mais uma reta final. Mas, por enquanto, é um jogador da Laude, que é o líder de abates, é o Kronos. É o cara que somou mais abates até o momento. Porque a gente delimita o MVP por número de abates. Mas tem jogadores que suportam fazendo a diferença pro time poder andar. É muito louco. É uma junção absurda. E olha essa reta final. B de Vasco se desenhando pra safe. Mas a B4 vai fazer marcação. Vai dar aulas aonde? Na escola. Na escola, né? Eles que estão posicionados ali na parte de baixo, ali na escola. E outra. Cruzeiro, que tá bem posicionado. Tá com o nome pegando fogo, Murilo. Tão dando muita bala esses moleques. Tão chegando forte nessa grande partida, né? No mapa de bermudas, que é o mapa mais clássico do Free Fire. Mostrando também que, pô, não tem nada perdido ainda não. Tão vão conseguir chegar nesses 100 pontos aí. Primeiro que todo mundo. E a Magic Squad vem chegando. Vem alvejando quem tiver na reta. A B de Vasco vai ter que entrar nessa safe. A B4 ainda fica na marcação lá do outro lado. A God ainda se mantém viva. É granadinha voando. É o Bops agora conseguindo derrubar o Ender com aquela granada congelante do mal. Do mal. Cinco equipes e 17 vivos. Vamos chegando a quase 15 minutos de partida. B4 muito bem posicionada. Mas o Cruzeiro e a God e Isa. Ai, papai! E agora é hora pra esses cinco times que ainda estão no mapa de pontuar o máximo possível. Temos uma Laude que caiu cedo. E a liderança da tabela tá em aberto, Murilo. Qual que é o segundo colocado? É o... A Magic Squad. Eu já ia falar. A Laude caiu cedo. E a Magic Squad tá chegando nessa reta final aí dessa partida com seis abates. Então, a diferença era pouquíssima. Era 12 pontos, né? Era muito pouco, mas numa partida que você fizer 20 pontos. Somando ainda a Laude... Prazer, Pires. Você que libera. 15 minutos. Posso fazer? Pode. Posso? Goiadeiro, pai. Goiadeiro, não é melhor. Você só encontra aqui. Rádio Copa FF. E lá vai ele. Rigby agora vai tentando buscar eliminação. Já consegue derrubar o primeiro. O Chuck foi derrubado pro Bielgord. Quatro equipes. 14 vivos. 15 minutos de partida. É reta a final dessa terceira queda. Olha o Stark na cuta. Vai trabalhando a 12 do cachorrão. Vai tentando pegar mais um na parte de dentro da casa. Tem granadinha vindo do lado de fora. O Trap consegue derrubar o Rigby. O Chuck já foi eliminado. Seis abates pode fazer muita diferença na tabela. Sete nas mãos de Bielgord. Vem pra cima a Trap. É o décimo sétimo abate. Três equipes, oito jogadores vivos. Porque a Mesk Squad foi tomando um atrás do outro. Igual o Gapanhoto. A marcação. O Kava bateu. O Chisney Costa segue derrubar o Bops. Ainda tem o Cruzeiro dentro da casa. A equipe na Mesk caiu. Agora B4 versus Cruzeiro. 4x2. Deixa os garotos brincar. A gravata do Lapa agora pra tentar buscar mais um. Ele vai na busca. Cinco abates apenas. Mesmo caindo em segundo lugar. A gente sabe que o Cruzeiro pode ser a equipe a mais pontuar pelo número exorbitante de abates. Aí se dá pra pro lobby nesse final. O Trap foi dando a cara. O Kapa já subiu. Já foi caindo. A situação vai batendo porque o Skyler derrubou o gelo que tem no caminho. O 4x2 é eminente. Olha a bala pegando. Bialgord tenta dar curta diminuir a distância. Já foi tomando bala. O Chinês derrubou primeiro. Bialgord pega mais um. Que isso? 21 pontos pra Magic. Perdão. Falei Magic pensando no Cruzeiro. Mas era Magic mesmo. Perdão. Tobô ali tá próximo da Laude. É com 40. A 13 Carol Bombichel já garantiram o seu milhão. Agora aqui na Copa FF ainda está pra ser definido qual dessas duas equipes leva um milhão em premiação. E agora eles são um time que tem expectativa pra cima. Vou passar pra você essa, ô Murilão. Já tivemos troca ali. Entrou o Fak no lugar do Cruel. Mas a bala tá sendo trocada. Fênix. Que isso? A Vec na mão do garoto. Ele já botou dois no bolso. A equipe do Cruzeiro agora vai na marcação. Temos a Team Liquid com dois abates. Apenas o Iago foi eliminado. Vai a caça o MTS. Ainda tem uma Mac 10. Aquela que o Kapa é macio. A Granadinha vem pra cima. Mas o Kapa subiu bonito. O Butizinho acerta de algo. Giga tenta dar linha na pipa pra manter a sua equipe de pé. Quem sabe trazê-los de volta. Ele sai do segundo andar. Pula lá do outro lado. O MTS já vai no seu encalço. Sentindo cheiro de sangue. Ele foi pra cima. Já encontrou. Visualizou na corrida o Giga. Já avisa a sua equipe que rapidamente trouxe o jogador de volta. Giga encontrado. Gelo sendo colocado do outro lado pra poder se manter vivo. Difícil situação do Giga agora. Porque a Team Liquid tá se espalhando inteira. E o Iago ainda tem visão aérea. Exatamente. Eles que foram muito bem no mapa de bermuda. Ele tá no encalço. O Giga foi tomando bola. Eliminado. Toma ali, bandeirão. MTS garante a última eliminação. Icarimbo. Squad Wipe da Team Liquid. É, meus amigos. E mais uma vez a VK vai tentando pegar veículo. Fazer a travessia. Mas a DSM FTX vai tentando trazer a cobrança. Olha a bala batendo. NandoNine já snipeando pra cima dos aniversários. Dead Guard já encurta. NandoNine foi derrubado. Mas o Dead Guard já devolveu pra cima do Federal. Ainda tem mais barinha batendo. Modest já faz o gelo. Broco soma um abate pra cima do NandoNine. Mas o Dead Guard soma também pra cima do Federal. Olha a curta. Passou rápido. Antes do gelo ser colocado. O Kappa subiu. Dois Kappa. Deitei. Quem foi? Eu não sei. E o Raoni aparecendo com uma biriba no pé do Modest. Tem Bob 7 agora na marcação. Raoni tem aquela biribinha pra tentar tacar ali pra cima do Dead Guard. Que foi levantado. Foi fugir. Mas caiu na sequência da biriba. Raoni vem chegando. Tentando dar a volta. Ele que brilhou na fase qualificatória pra essa final da Copa. Vem pra cima. O Brocule é pro General. A equipe da TSM FTX garante um squad wipe. Pra cima da Vivocade. É, Murilo. Não tem lojinha muito próxima. Mas vamos ver o que que acontece. Olha o Izzy aparecendo mais uma vez. Fluxo vai bater de frente com a Team Liquid nessa saída. Eles estão longe da safe. A God parece que vai botar uma cabine do pedágio. Vai armar uma blitz na passagem de entrada. Federal eliminado. Bob derrubado. Bob acabou sendo eliminado pelo Lapa. Temos um abate nas mãos do Fluxo que quer sair desse último posicionamento na tabela. De toda forma, Isa. Com certeza. Agora já conseguem uma posição melhor. Mas ainda assim complicadíssimo pra equipe do Fluxo. Saindo ali da região de Foz. Pra entrar nós temos uma God marcando. E ainda trocação iminente contra a Team Liquid. E ainda temos Laude chegando na pontinha. Aquela granada de gelo. Iago já foi caguetado. É chuva de biriba na varanda. Temos marcação do ousado. Mag 7. Fênix tá ali na escada. Já faz o escuro do crono. Pra tentar segurar o avanço. E segura um pouquinho. A equipe da Team Liquid nessa parte de cima. Faz um gelo na janela. Tenta se proteger. Mas tem mais uma biriba congelante. Fecha mais um gelo na outra janela. A God aparecendo. Agora que Fox e gelo foram derrubados. Stark eliminado. Hebe consegue mais um abate. A equipe do Fluxo ainda trocando com a Team Liquid. O gás tá vindo, Pires. É, o gás tá vindo e ele machuca muito. Por conta que a safe já tá muito pequena. E eles têm que sair daí. Mas ainda na frente tem a PEN, Murilo. Que vai castigar demais. E a BD Vasco já tá no meiozinho da safe. Tão tranquilo. Só esperando os times avançar. Pra garantir os seus abates. E a God que tava muito bem posicionada. Foi eliminada pela PEN. A PEN chegou fazendo a limpa. Conseguiu chegar nessa beira da safe. Vai fazer a marcação de entrada. De Team Liquid Fluxo. Mas tem BD Vasco dentro da safe. E a Laude também nessa marcação. Esse final vai ficando eletrizante. E apenas a quarta queda da grande final da Copa FF. Corrida do Milão. Cadê você participando com a gente? Rede social. Hashtag Copa FF. Vai no Twitter. Cadê os memes? Eu quero memes. Eu quero memes. Meme. Eu fiquei agachado lá no palco com a caminhota lá. Eu quero ver os memes que vai acontecer. O Pires é um meme ambulante. Quero meme também. Eu sei que parabéns. Vocês foram campeões. Foi incrível. Mas eu quero muito meme. Diz a 13. Carol Bombechel com seu milhão. E olha a trocação. A Team Liquid caiu. A Laude caiu em sétimo. São seis equipes. Dezessete jogadores vivos. A BD Vasco vai cobrando a passagem da equipe do Fluxo. O Cias foi derrubado. Easy conseguiu na distância. Trabalhando a um pisada, filho. Fak que entrou nessa partida. Acaba sendo eliminado. O Fluxo ainda mantém três jogadores. A PEN ainda na safe. A B4B de Vasco mexe com squad Fluxo. Estão fora, Isa. Com certeza. E uma PEN dominando completamente. A MESC squad na esquerda. Fluxo na direita. A PEN ainda tem o ROX vivo. Marcação do Wender agora de Milagrosa. Viu a MESC squad sair. Vai rolar sua última biribinha. Será que essa vai ser a certeira? Jogou no meio. Derrubou dois. Só tem o Drax. Ele tá de... Aí não deu. Mesmo com a Braba. Carga extra. Ele foi eliminado. Quatro equipes. Onze vivos. Team Capigui se foi. O Putsu vim chegando com dois abafes. Encontra o ROX. ROX derrubou o primeiro. Mas o ousado devolve. Eliminação rápida. Tem que levantar o seu companheiro. B4 vem chegando como se não houvesse amanhã. Quem tem limite é município. Quem tem dó é piano. Quem dispensa é exército. Quem sabe é hora de parar é motorista de ônibus. Olha o Ice. Ice lá pra cada um derrubando o seu. A BD Vasco tem o jogador lendo na frente. Ender tava sendo levantado. Mas o gás pode cobrar. Olha o loiro sendo eliminado. O Ender também caiu. Easy caiu pro gás. Só tem um da BD Vasco. Três do fluxo. Em princípio dois ou três da B4. Exatamente. O fluxo que tá no cover, né? Daquela casinha de madeira ali. Só dando muita bala. E acabou de botar mais leita. Eliminaram a B4. E olha o fluxo! O BD Vasco tomou a liderança com 47 pontos. Magic Squad na segunda colocação com 47 também. Laude acabou sendo empurrada pra nossa... O mapa é purgatório. Meus amigos, a quinta queda de hoje. O pessoal na corrida do milhão. E o BD Vasco imprimiu. Muita bala também. Loiro. Aí o jogador usa seu inalador. Vambora. Quem será que leva? A Roxy já tá no chão. Acabou caindo. Roxy pelas mãos. O Easy. Olha o Easy. Aí o jogador vai buscando posição por posição. Vem gelo por gelo. Cover por cover. Descarregou o loiro. Pra cima dele. Colocou mais um no chão. Enquanto o Leno tá no solo também. A vantagem deles. Décimo segundo lugar. A BD Vasco leva essa. Três kills pra eles. Tão no jogo. Tão no jogo e tem uma... Eles vão pra cima. É o que parece, tá? É o que parece. A Team Liquid vai pra cima. BD Vasco com três jogadores. Tem que tentar segurar. É pra ganhar na habilidade, meu amigo. É pra ganhar na habilidade. MTS. Aí o jogador já em curta distância. Tem um McDex pra ele. Boot chegou também. Vai o jogador ali só olhando. Comferindo. Tentou a primeira bala pra cima do Ender. Passou no vazio. Usa seu inalador. Cadê? Procurou. E tem Lost colocando o Ender no chão. BD Vasco só com dois jogadores agora. Olha o Boot. Colocou mais um no sol. Só tem mais um jogador. Dificultou demais, Izzy. É com você, Izzy. O único jogador da squad foi BD Vasco. Cai décimo primeiro lugar pra eles. Não pontuam quase nada, Isa. É difícil pra primeira colocação. Mas quem quer se aproveitar do que aconteceu por aí nessa cabaninha é a Laude. Galera, meu amigo. Acelera. Olha o MT. É isso, tá? É isso. Acelera. Vambora. Modéstia. Na parte de baixo também tem briga. Tem trocação. Dead God foi pro solo. A God avançou pra cima da VK. Modéstia. Tenta aquela estreifada, estreifa, bate e volta. Olha o Nando, ó. Olha o Nando. Na foi, se chamou. Na foi, se colocou no chão. Garante a eliminação. Vivo o Kid com quatro kills. God também cai cedíssimo. Com certeza. E a VK que... Se final. Então se prepara aí em casa. Manda a sua torcida. Porque vai estar insano. Temos aí, Boot. Aí o jogador daquele tempo. São 35 jogadores agora. Tem Lapa do outro lado também. A Laude chegou, hein. A Laude chegou. É. Briga pelo topo da tabela. Fênix. Aí o jogador gira, gira e espera. Aguarda. Noda no chão. Já caiu pelas mãos. O Biel. O Biel mandou pro lobby. Foi conversar com Deus mais cedo. Olha o Biel avançando posição por posição. Tem aquele lança maravilhoso. Trepe. Pra cima deles. Trepe. Coloca mais um no chão. Agora o próximo inimigo é a Team Liquid. Olha o Trepe. Deu aquela esperada. Na matemática da morte. O gelo já no chão. Não acerta ninguém com lança. Vai tentando. Em curta distância. Biel. Gote do outro lado. Olha o Trepe. Na granada também. Arriscou. Mais uma. Passou no vazio. Pra cima da Liquid. Tem capa sendo acertado. Biel. Gote coloca a Butch no chão. Fez o seu papel. Fez a sua parte. É um 4x3. Agora a Liquid ali, ó. Num posicionamento difícil. Num posicionamento delicado. Ítalo. Coloca Biel. Gote no chão também. Trepe. Agora recupera a vida. Dá aquela pensada. Espera. Phoenix colocando o Biel no chão. Eliminou também. É um 3x3. A parte de cima. A Team Liquid vem de caro demais, meu amigo. Vem de caro demais. Olha o Trepe. Vai arriscar na granada. Quase. Quase, quase, quase. Vitinho. Na parte de baixo. A Liquid tem três jogadores. O Cruzeiro tentando, quem sabe, mais uma partida maravilhosa. Assim como eles fizeram aqui agora há pouquinho. Vitinho. Tem suplei colocando já pra BKR no chão. Então a briga agora, Isa, é pra todo lado. Exatamente. E é pra chacoalhar a tabela, porque os dois melhores times colocados estão sofrendo por aí. Violinista, música rapidinha? Música rapidinha? Bem rápida. Eu acho que é isso, tá? Tipo... Música feliz assim? Bora. É isso. Feliz pra outros? Eu acho que nem tanto, viu? Vem aí, ó. O Team quer pig e cai. O oitavo lugar. Liquid cai também. Sétimo. E agora vai ser aquela loucura, meu amigo. Então, ó, se prepara aí. Não pisca. Bora aqui, bora então. General. Eles com aí cinco eliminações, quatro jogadores e um funcionamento bom, hein? Exatamente que safe é essa, Carlos. Pro Cruzeiro descer daquele morro, podem marcar todo mundo, mas podem sofrer também. Olha, Nando Nine no chão. Modéstia também. Fluxo cai. Sexto lugar. Tem que tentar colocar mais dois jogadores no solo, mas a TSM ainda resiste. Raoni vai tentar aquela bala. Vem aí tentando vivo o KD Kai. A TSM FTX tem três jogadores. Raoni recolocado no game mais uma vez, meu amigo. Mais uma vez. São onze jogadores agora. Onze jogadores agora. Olha a Magic. Eles aí de novo. Na regularidade. Na regularidade. É pra sumir a ponta. Será? Será, Magic Squad? God kill. Aí Drax. Ele dá aquela conferida. Tem lá. Tá eliminado. A primeira eliminação deles. Ele elimina mais um. Já são duas kills, né? Já são duas kills e pelo menos o terceiro lugar. A TSM vai segurar o Cruzeiro agora. Tem Raoni colocando o jogador do Cruzeiro no chão. Trape também. Agora quem será que leva? Trape sozinho. Soprou. Último jogador do Cruzeiro. Dificuldade enorme pra ele. E agora, Trape. Faz o que, garoto? Sozinho. Abandonado, Trape. Ainda coloca God kill no chão, hein? Ainda coloca God kill no chão. Italo no solo também. Raoni. Acabou caindo. Dá pra colocar ele no jogo. Ainda tem tempo. Olha a Magic. Vai tentando quem sabe aí sobrar pra um tempo. Um segundo lugar, né? Pra um segundo lugar. O jogador do Cruzeiro sozinho ainda resiste. Vai tentando também. Federal. É um 3x1 aí na parte de baixo. É um 3x1. Federal. Dá aquele tempo. Recupera o seu colete. Só que a safe, meu amigo. A safe não para. A safe não perdoa. O gás é implacável, meu amigo. Vambora. Olha o Trape. Saiu no meio do aberto. Eliminado. Só tem mais um. Drax sozinho. Segura pelo menos um segundo lugar. É com você, Drax. É com você, Drax. O único jogador da squad. Olha o Drax. Colocou o primeiro no chão. Não deu marca. Boa. E a fica com a TSM FTX. É. Magic Squad. Vocês estavam falando por aí. 58 pontos. O segundo Cruzeiro com 56. B4 com 56. Vamos lá, então. O mapa da vez é Kalahari. O mapa mais quente do Free Fire. Para subir ainda mais a temperatura dessa final. Já não tem... Ó, vai tentar fugir, hein? Acelera, MTS! Pegou o carrinho. Vai tentar ir embora. É isso, hein? É isso. É o que dá para fazer. MTS. Vai tentar sair de carrinho. Já ficou pelo caminho. Descarrega. Vem um bala para cima dele. Só sobrou boot. Sozinho. Abandonado. Boot. É com você. Olha quem chega. A Laude chega para esse confronto também, meus amigos. Então, só vamos. A Laude chega para tentar colocar o dedo nessa briga. E pode ser. Quem sabe. Quem sabe ali para o Boot. A sobrevivência. O único jogador da Liquid. Vem aí, ó. Aí, Ender. Tenta a bala para cima do jogador da Laude. A Laude vai tentando se reposicionar. Vai passar de carro. Vai tentar ir embora. É, foram embora. Foram embora. Não era tão interessante ficar a Isa. E a Laude que veio só para dar aquele sustinho no Vasco. E olha, aqui tem também, ó. Gente no susto ali, ó. Jafa BKR no chão. Briga entre Magic e Fluxo. A Magic está em primeiro lugar. Liquid cai. Pelas mãos o loiro. Tem Bops colocando o Cias no chão. God Kill também foi para o solo. São dois jogadores do Fluxo. Olha o ousado. O KD procurou sozinho, ousado. É com você agora, garoto. O único jogador da squad. Recoloca Cias no game. Está no jogo ainda. Olha o ousado. Finaliza mais um. A Magic querendo o topo. Eles querendo, quem sabe, garantir esse primeiro lugar. Quem sabe subir ainda mais essa tabela. Vambora. Ousado. Está no chão, na granada maravilhosa do Bops. Para cima dele. Só sobrou mais um jogador. Cias. É com você, Cias. O único da squad agora. Drax. Para cima dele. Olha o Cias. Eliminado. Acaba caindo o Magic Squad. Quatro eliminações. Muito. Mas muito bem, Isa. Exatamente. Ficou difícil. O que esse menino driblou ali, meu amigo? Insano. Jogou demais. Aí tem Mike. Dentando da bola para cima dele. Não pega. Agora pegou. Agora pegou. Magic. Caiu no nono lugar, mas jogou muito. Resistiu. Horrores ali. 27 jogadores. E a God que se deu muito mal com isso. Com certeza atrasou o jogo inteiro da God. Ainda perderam dois jogadores. Estratégia, né? Eu, nesse caso, se eu fosse o capitão da guilda, eu ia evitar menos trocação e ia rodando a seca. Só segurar, né? É, só segurando. Deixa eles se matarem. Chega no final só papando o kill. O que importa é o boiar. Quem tá bem, meu amigo? Só se segura. Aguarda. E olha a TSM. Acaba caindo. Sexto lugar para eles. Cruzeiro também tem dois jogadores no chão. Biel e Treppe. Dois jogadores agora. E o Biel, meu amigo, na verdade o Vitinho, né? Vai avançando no gelo por gelo. Easy. São seis eliminações. A BD Vasco vai subir, hein? BD Vasco vai subir com essa queda. Tem Lost colocando o chinês no solo também. A Laude tá no jogo. A Laude que é esse primeiro lugar também com toda a certeza. Vinal. Descarrega pra cima dele, Vinal. Vambora, garoto. Boas. Outro lado. Eles aí num posicionamento muito bom. B4 cai. Quinto lugar. Eliminado pelas mãos do Lost. Lost elimina Ice. Já foi também. Foi conversar com Deus mais cedo. São 12 jogadores agora. Suplei. Aí o jogador dá aquela olhada, aquela conferida. Tem a BD Vasco com o nome pegando fogo, subindo mais agora, hein? Eu quero ver segurar, meu amigo. Eu quero ver segurar. Killed. Aí o Treppe. Jogadores aí. Tem o Suplei aí naquele tempo. Tem que tomar cuidado. São 12 jogadores agora. Vinal. Vai buscando uma nova posição. É pra tentar segurar, mas tem gente pra todo lado. Tem Laude. Tem Cruzeiro. Tem BD Vasco. Todo mundo. O cara já tá muito louco, né? Eu quero ver quem vai tá preparado. Olha o Lost. Acabou caindo do céu. Ali o jogador tem loiro. Cruzeiro cai. Quarto lugar. Pode ir pra qualquer um. Quem será que leva? BD Vasco. Com um 7 kills na conta. Easy. Na parte de cima tem Scaré rasgando o mapa. Já não tinha mais ninguém atrás do gelo. Jogadores aí da BD Vasco vão... Será que vai tentar o avanço? O nome pegando fogo. Vai descarregar pra cima dele. Vai tentar na granada, hein? Olha a granada. Arriscou. Não acerta ninguém do outro lado. Dividindo a mesma casa tem Tim, que é Piggy e Laude. Laude e Tim, que é Piggy. Todo mundo com muita, mas muita eliminação. Lost. Na parte de cima querendo aprontar também Noda daquele tempinho. Aí o jogador resiste e pinça o próximo passo. Quem será que leva? Olha o Tim, que é Piggy. Vai descarrega pra cima do jogador. Estreifa. Bate e volta. E a safe não para, meus amigos. A safe não para. Granada. Bem pertinho dos jogadores. Esse gás incomoda demais. Tem que todo mundo sair. Não tem jeito. Pra quem será que vai? Bosa ainda tenta recolocar a vida pra 200 mais uma vez. Quem será que leva? Tem jogador na parte de cima. Pra cima do Lost. Tem Noda colocando o jogador no chão. E agora, hein? E agora? Pra quem vai e marca. Foi a Tim, que é Piggy e leva. Garantirão, Boia, Isa? E quem está por aqui é BD Vasco. 70 pontos, Pires. 70 pontinhos. Cruzeiro na segunda colocação. Bem próximo também, com 67. Salve, salve. Estou de volta. Mano, Joker. Fora, Joker. Fora. Uhum. Eu compreender. Faz parte. Sabe onde que eu aprendi isso? Onde? Não lembro. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Ó, B4, Magic Squad, Pem e VK aqui em Bima. Coisa linda. Só quatro equipes em trocação. Gosto muito, Romeu. Já derrubou o Ítalo. Bueno vai pro chão. A B4 vai atropelando. Ave Maria. Pem chegou. Magic Squad top 12. Meu Deus do céu. Seguimos aqui com o Romeu de volta. Quatro abates pra B4. Inclusive, o primeiro abate da partida. Três pontinhos. Mais três. Seis pontos de cara pra B4. Ó, VK chegou pra botar a linha no fogo no parquinho. E vem a Pem também. Com a galera também. Modéstia mandando o Romeu pro lobby. Vem pressão. Modéstia do céu. Cai o chinês. Cai o Lapa também. É lobby pra ele. O Roxy tá ali mandando muito dano. Dead God. O Nando foi pro ruxadão. Aí sim, hein? Será que leva? Tudo ou nada pra VK. Dead Love ainda tá de pé. Nando no cover. Olha a Pem. Olha a Pem levando todo mundo. Ave Maria e o fluxo chegou também. É agora, é agora. É o momento. Bora, gostei. Nossa, que delícia. Começar assim. E vai pegar eles ali, ó. No meio da zona de loot. Agora, se a Pem levar o fluxo, meu irmão. Já tomou? Já tomou o salve. Que fox vai pro chão. O Cias leva a melhor. Já vai completar. Vai mandar pro lobby. A Pem vai correndo. Vai não. Não tem pra onde correr. E como? 3x4. Vantagem do fluxo. O fluxo que a gente acabou de falar. Precisa apontar mais que tudo. Quem gosta dessa trocação é justamente, são os líderes, na verdade. Nossa, Cias. Cias manda gelo pro chão. Capricha. Tá alinhada, Granadinha. Alinhadíssimo. Rosado. Engata a segunda. Cauê Lock tá ali na frente. Avança. Vamos ver que ele é pronta. O Roxy já tá trabalhando. Opa! O Paquim mandou um tirambaço. Mais uma eliminação. O fluxo chegou num timing impecável aqui pra garantir esses abates. Na verdade, todos foram chegando em times impecáveis, né? O Pires me olhou com uma cara de... Até conclui, Pires. É, a PEN chegou aproveitando de uma trocação e foi exatamente isso que o fluxo fez. Ele aproveitou. Por mais que a PEN ainda tava numa trocação, eles estavam todos com a vida muito alta. Só o Tati Liquid que tiveram dificuldades e ainda tão tendo pra conseguir entrar na safe. E agora a Cruzeiro é loud. Meu Deus! O Noda mandou aquele rajadão pra cima do trap. Vamos ver que eles aprontam. Se derrubar esse gelo complica a situação deles, o suporte é feito. E vem Giga, vem todo mundo do Cruzeiro. TSM FTX chegando bem demais. E agora vai ser fogo no parquinho. Demais, viu, Joke? Ave Maria! E olha a TSM agora derrubando os jogadores do time do Cruzeiro, hein? E o Cruzeiro pode ser eliminado. Só tem o Vitinho. Ave Maria! Será que ele dá conta? Corre, corre. Total! E Cruzeiro eliminado, top 7. Difícil, hein? Joke do céu. Eu tô falando. Final é isso aí. Mas fica pra última, rapaz. Isso que é engraçado. Sempre fica pra última. Não tem como. Olha o Iago onde tá. E tá bem indo, hein? Tentando marotar. A de sniper, viu? Tá de sniper. O meninão manja um pouco. E eu digo, mas ele tá dentro dessa próxima safe, ele. A próxima safe, né? A beiradinha. A beiradinha. E pegou de lá. O ousado já tinha sido eliminado. Cauã mandando aquele salve. Duelo de fluxo. E a galera da Laude. Enquanto isso, o Federal cai pro boot agora. Situação complicada. Cauã esquentou. Tacou. E 74 de dano. Se cair, esse gelo complica cruel. Vamos ver que ele é pronta. Cauã vai mandando outra. 100 de HP. Meu Deus, o FAQ caiu. Pode ser eliminado. Olha o atropelo. A Laude com 4 abates. Vai engatando a segunda. Vai jogando muito bem. Quase 14 minutos. Top 6. 18 vivos. Vem safe fechando. Chinela cantando. Joker, sai da frente que a partida tá uma delícia. Exato. Enquanto isso, o BD Vasco muito bem centralizada. Garantindo ali a sua zona de posicionamento. Já consegue derrubar o Bob. Então, o Iago. E agora prejudica bastante a TSM nessa entrada, nessa próxima cena. Vamos embora. Aqui tem Noda na tela. Mandando mais um. São mais dois abates pra Laude. Que isso. Seis abates pra eles no total. Tem trocação na direita? Tinha. Na esquerda não tem não. Sem fechando. BD Vasco, ótimo. Então, acho que eles conseguem levar esse bui aí. Vamos lá. Vem pressão. Olha o Cronos mandando o Ize. Galera da BD Vasco. Rapaz, isso é Copa FF. Coisa mais linda. É o mais alto nível do Free Fire brasileiro aqui com a gente. Joker. É isso, né? Até me levantei aqui que deu uma emocionada. Agora, sétima queda. Muito disputada ainda. Laude vem muito forte. Tem uma BD Vasco muito bem splitada. Tem aí um jogador do Team Capigui se segurando debaixo da ponte ali. Como a gente pode ver o Boss, né? E agora é esperar. Porque tem mais gente que precisa entrar nessa cena. O ousado derrubou o Lost, mas cai agora para o Cauã. São sete abates para a galera da Laude. Seguem com os quatro vivos. Tem... Não tem mais. Era o Iago ali. Um abraço caiu para o Leno, hein? Quatro abates para a BD Vasco. Ela vem pressão. O Loiro está bem posicionado. Já vai mandando um saravá para cima da galera da TSM. E agora tem. Ender caindo. Vai dando muito bom para a Laude por enquanto. O Noda confirma abate para cima do Ender. Nove abates para eles. Engata a segunda. É gelo. É pressão. É granado. Boss está sobrevivendo. Team Capigui com apenas um jogador. Ele fazendo mágica. Olha o Loiro. Cai agora. Aquela pinadinha de leve. Federal. Team Capigui top 4. Raoni mandando aquele salve. Consegue eliminar. E vem Laude na vantagem no 4x2x1. Vantagem absoluta para eles. Vem pressão. O Loiro cai. 11 abates para eles. 4x1 não é possível. A Laude vem encaminhando e muito esse Booyah. E sim. Foi na conta. Primeira colocação com 87. Mas BD, mesmo perdendo a liderança, se encontra com 84 pontinhos. Eles que acreditam... Bora, Joke! Bora, Samuco! Acima! Última partida. A última queda dessa grande final. Maelen. Vamos embora. Ah, embora. Cebolinha chicou também. O próximo... Ice já está no chão. Romeu confirma. First Blood é da B4. E estão precisando. E foi para tudo ou nada a B4 aqui em Joke. É isso. É isso. É a última queda. Vai fazer o quê? Não dá mais para esperar, né? Tem que correr atrás da pontuação. Tem que brilhar. Olha o chinês já derrubando o Mike também. É, já tem mais um. Aquele vai finalizar no soco. Enquanto isso, Stark deita o Romeu. Se confirmar, bate e vai complicando para a B4. Só tem dois jogadores. Chines e Proxy. E teve alteração. Ele não deu nem para ver. Vamos lá, Proxy. E Team Liquid contra Cruzeiro. Olha o duelo lá do topo da tabela rolando também. São várias trocações. O Cruzeiro cai. Raposa! Top 12. São eliminados muito rápidos. E aí já era Joker do céu. Está nas costas. Laude sozinha no meio da safe. Está tranquilo. Está tranquilo. Favorável. Tem uma TSM também. E agora a trocação, hein? E tem, é isso mesmo. Team Capigui contra Magic Squad. Magic Squad que estava lá na frente. Disputando o título também. O Bueno já cai. Mas Drax e Bops botam tudo equilibrado. Viram 2x3 agora. Vinhal e Boss contra três jogadores. O Drax está ali na frente. Pulou. Chamou. Foi para cima. Vai que é sua, meu querido. Não foi, não. O Drax caiu. Mas tinha derrubado antes. Não confirmou. Abate. E Vinhal derruba mais um. Só tem mais um da Magic Squad. Por enquanto, a história da Copa FF vai ficando livre para a BD Vasco e Laude. Impressionante. Joker do céu. Team Capigui leva a melhor. Mas voltamos para a Vivo Cage. Contra Team Liquid. Para cima deles. Cinco minutos de partida. Aquele fogo neles. Não paramos. Já são 13 abates desde que começamos a partida. E digo mais, né? A BD Vasco que estava dentro da safe. Com essa chegada da Pain. Tiveram que fazer uma rotação. Eles saem da safe para conseguir se manter vivo. E talvez buscar o jogador que esteja faltando nesse momento. Luxo e Pain podem acabar se encontrando. E talvez um possível próximo conflito. Vamos lá. Vamos lá. E já tem... Que isso? Rapaz. É. Deu um negócio meio estranho. Oh, Vivo Cage. Volta para o Lobby Top 10. E se despedem. Esse é o momento. A gente vê agora que não deu muito certo. Tem esse flanco, né? Acabou não conseguindo derrubar um jogador. E vira um 4v4. E agora quem sai, né? Quem tem a possibilidade de virar essa oportunidade é o Fluxo. Vamos lá. Vamos lá. Gui Fox na tela. A pressão é total. Ave Maria. Olha o Cauê. Mandando pressão também pela lateral. Aquele flanco do treinador. Eu gosto dos jogadores que ousam fazer essas jogadas. Gui Fox foi para cima. Assis tomou um daninho. Pode cair agora. Já era um 2x1. Caiu primeiro. O Fak tomou um salve. Pressão total. Vai complicando o Fak. Ai, papai. O Cis eliminado. O Fak tá ali do lado. Tá de sniper. O gelo pulou. Balbal na mão. Se pegar o pezinho, derruba, hein? Se pegar o pezinho, derruba. Chegou do lado. O Fak. Seu maravilhoso. Derrubou mais um. Roxy Cauê. Tá ali do lado o Cauê. Aquela pinadinha de leve. Ele encontrou ousado. O suporte vem em pressão. Tá se recuperando. O duelo de fluxo e pin virou novela, Joker. Virou. O Roxy consegue derrubar o Cruel. Ih, vai ter mais trocação em Team Liquid e TSM nesse momento. Coisa linda. Cara, sabe o que foi interessante agora? Que a Team Liquid e TSM, ambas usaram a chupetinha no mesmo tempo e caíram no mesmo lugar. Ih, vamos fazer a disputa de quem nunca nem viu isso na minha vida. Que loucura. Vamos lá. Vamos lá. Quase nove minutos de partida. Um monte. Galera, foi gostei. O início de última queda daquele jeito. Quente do quente, do jeito que a gente merece. Oitava queda. A última da Copa Free Fire. Vamos lá. É pressão. Cauê do Bolfac. Só tem mais um. Ih, fluxo eliminado. Top nove. Chaveamos para Team Liquid e contra TSM FTX. Esse duelo tem história, tá? Sim. A ver Maria. Fênix cai agora. MTS no chão. O Diago é pressão total. Ih, cavalaria. Valaria. Leva melhor. E já tem nada mais, nada menos que 12 abates. Vem. É, eles estão tranquilos ali, tá? Made safe já. A Laude permaneceu na cal de queda deles, onde eles caíram. Rocks. Então, e é aquela coisa, Samuka. Tem a Team Liquid que tá com bastante abate já. Tá muito agressiva. Tô gostando. Se continuar assim, meu amigo, vai ter empolado essa tabela. É, o Lost confirmou abate pra cima do Rocks. Mas aqui, God Unidas vai atropelando a galera da B4. Vamos embora. É, simbora, simbora. Então, obrigado, Joker. Ó, você é o cara. Tamo junto, é nóis. É nóis. Caça da God Unidas pra cima da B4. E a caça foi efetivada. Eliminados, então. A B4 cai no top 7. Um abraço pra eles, God Unidas. É, tem mais o que fazer. É agora, Samukão. Vamos lá, vamos lá, galera. Finalzinho de partida. O Kawan derrubou primeiro, mas tem suporte. Tá todo mundo xingapique de pé. Bolança! Kawan! Explode todo mundo! E bota pra cantar. É o segundo abate da Laude. A pressão é total. God Unidas eliminada. Cai agora. E o duelo de Laude contra a Team Capegui. Enfim, vai rolando a granadinha. Será que explode? É pressão. Cai o primeiro. O Lost cai pro Vinal. O gelo sobe. Ali, impecável. O boss cai agora pro boot. É bololô total. Kawan! Bendevasco tá roubando os abates ali contra a Team Liquid. Kawan cumpriu mais um abate. O bololô é feito. E a Laude leva o melhor! Quatro abates na mão deles. Não tem Lost. Mas Team Capegui cai no top 4. Bendevasco contra a Laude. Conta a Team Liquid pra fechar a Copa Free Fryer. Fechar com um. Mas a galera tá como agora? Ih, pescador. De ilusão. Passarinho. Ali foi uma ilusão, né? Isso, é. Mais um abate pra Bendevasco. Ave Maria. Não tem como. Só olhou pro alto! Vai ficar pro último compronto! Será meu mano Joker? Ah, é contigo, Samuco. Era tudo que a gente queria! Cavalaria de um lado, Bendevasco do outro e a Laude pra fechar esse triângulo que de amoroso não tem nada, meu querido! Nada? Vamos embora! 16 minutos. Top. Beno, confia. Tem apenas um gelo. Ai, ai, ai! Foi pra cima, hein? Mas que final é esse, Joker? É agora. Rushou o time da Bendevasco, hein? É, tudo ou nada! Já derrubou o primeiro! Foi pra cima! Pode derrubar mais um! Cai a Laude no top 3! São 7 abatos pra Bendevasco! Se confirmar o Booyah, me chama que eu vou! Olha isso! Foi pra cima! MTS! Caiu todo mundo! Põe na conta! Bendevasco!